Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Vamos começar aqui com aquele nome próprio, Jesus. É uma boa dica, uma boa sugestão. Bom, que Deus esteja com todos vocês. Eu estou usando esse microfone aqui para fazer uma coisa de áudio, porque a gente sabe que o vento dá ruído no telefone, então tem que usar isso daqui mesmo. Bom pessoal, o que eu queria falar é sobre um aprendizado que eu tive recentemente tem a ver com o que aquele meu amigo Lucas falou para mim, que era que enquanto você não mudar por dentro, nada que está ao seu redor mudará por fora. Então o primeiro passo está em você mudar por dentro. Agora, como é que eu cheguei a essa conclusão, a essa certeza absoluta? Foi o seguinte, eu moro em São Paulo, todo mundo sabe, e agora eu estou em algum estado aqui do Nordeste. Eu vim a trabalho e descobri uma coisa incrível. Eu estava aqui em São Paulo e, né, tontura, pressão alta, passando mal, estresse, escambau e tal, não sei o que. Aí eu falei, não, lá pelo menos eu vou ter uns 10 minutos de paz, né, 10 minutos de sossego. Aí chegando aqui, fui resolver as minhas paradas e tal, o que eu tenho que fazer. E hoje eu acordei assim já também com tontura, com pressão, com um monte de coisa, que eram as mesmas coisas que eu tinha, que eu tenho aqui, né, na cidade de São Paulo. E aí foi que eu caí nessa ideia de que o problema não está onde eu estou. Quer dizer, eu posso ir para qualquer lugar do mundo, mas se eu não me mudar por dentro, onde eu for, em qualquer lugar do mundo que eu for, eu vou carregar comigo os problemas que eu já tenho dentro do meu coração e que foram incutidos na minha cabeça ao longo de toda a minha vida. Então não importa onde eu vá. Eu posso estar na Dinamarca, por exemplo, mas se eu não me melhorar por dentro, em primeiro lugar, mesmo lá na Dinamarca, eu vou continuar tendo tontura, vou continuar tendo pressão alta, vou continuar tendo estresse, vou continuar tendo todos os problemas que milhares de pessoas das capitais têm, porque é uma coisa que acaba se tornando parte da gente. E aí vem a minha pergunta, né, como tirar isso de dentro de você? Como deixar de carregar esse peso que a gente carrega? Cara, eu juro que eu ainda não encontrei a resposta, mas eu estou em busca dessa resposta. E se você sabe essa resposta, por favor, deixa aí nos comentários, para que outras pessoas que passam pelos mesmos problemas que eu possam descobrir alguma maneira de se livrar disso. Porque não adianta, cara, ficar tomando diazepam, ficar bebendo, ficar, sabe, tentando fugir, ou vai buscar Jesus, que você vai sarar de todos os seus mares, tal, encontre, tal. Cara, existe uma solução para isso. Ela não é a base de remédio, ela pode ser, sim, espiritual, pode ser moral, pode ser produto de toda a tua criação. E é uma luta diária e constante, dia a dia, minuto por minuto, a luta contra você mesmo, né? O pior inimigo é você mesmo. E o seu melhor amigo também é você mesmo. Então, acaba sendo um conflito, né? O teu melhor amigo, que é você mesmo, com o seu pior inimigo, que é você mesmo. Como degladiar com esses dois personagens? Que postura assumir? Que papel assumir? Que personagem assumir? Seja você mesmo. Mas aí você tem um monte de coisas que conflitam, né? Com o próprio eu que você é. Jesus disse, encontra-te a ti mesmo. Ou Sócrates disse, conheça-te a ti mesmo. Como que você vai conhecer a você mesmo se você está em constante mudança todos os dias da sua vida? E aí é onde entra aquela questão do se encontrar e se cuidar dos problemas internos para que a sua vida externa melhore. Se você não cuidar dos seus problemas internos, em primeiro lugar, nada que você fizer na sua vida vai resultar naquilo que você espera. Porque sempre vai ter um impeditivo. O impeditivo é você mesmo. Eu descobri isso depois de 47 anos de vida. É triste, cara, você levar todo esse tempo para poder descobrir isso daí, entendeu? Você pensa, né? Ah, não, eu vou vender minha casa, ou vou mudar de cidade, ou quero ir embora daqui, ou coisa parecida. Sendo que, na realidade, o teu exterior é apenas fruto daquilo que você carrega dentro. Então, a minha vida aqui em São Paulo, ela não está legal, mas é porque eu não estou legal. Então, eu preciso me melhorar. Agora, como que eu vou me melhorar? Vem a pergunta que eu queria fazer, né? É algo que eu tenho que cavar lá no meu cerne, tanto do coração como da mente espiritual, e descobrir o que fez com que eu ficasse do jeito que eu estou vivendo praticamente num estresse constante diário, né? A base de remédio para poder ter uma vida praticamente normal, que é muito difícil, muito desgastante. Você acaba envelhecendo muito mais rápido e a tua vida acaba ficando uma coisa, assim, desagradável. Eu tenho certeza que milhares de pessoas passam pelo que eu estou passando, e eu acho que existe algum tratamento, mas existem também muitas pessoas que só querem lucrar em cima da desgraça dos outros, vamos dizer assim. Então, elas querem vender um curso, elas querem vender a solução para os seus problemas e tal, mas, na verdade, ela está te vendendo a solução para os problemas dela, né? Quando ela te vende um curso, quem recebe o dinheiro é ela, e quem gasta o dinheiro é você. Aí você vai ler tudo aquilo que já foi literatura lida em muitas décadas e através dos séculos. Então, não é essa a solução. Eu não sei qual é a solução, mas eu estou em busca dessa resposta. E se eu encontrar essa resposta, eu juro para vocês que eu vou fazer um vídeo colocando essa resposta gratuitamente para todo mundo que passa pelo mesmo problema que eu ter a solução para viver uma vida plena, 100% feliz, agradável, sorridente, igual como se fosse uma criança. Uma criança, quando ela está brincando, ela está preocupada só com ela e o brinquedo. Nada mais ao redor dela tem importância. Mas quando a gente está adulto, a gente está ali trabalhando na expectativa de apresentar um bom resultado para uma pessoa que te paga e que se você não apresentar um bom resultado, ela te demite, você não consegue mais pagar suas contas, vão cortar a tua luz, vão cortar a tua água, vão despejar você quando você paga aluguel. Você entende como o negócio fica muito complicado? Então, é uma pressão, cara, que é exercida sobre a gente, uma cobrança muito grande que talvez nem seja necessária, tanto assim. Preciso encontrar no teu eu aquilo que você realmente quer ser na sua vida e ser aquilo que você quer ser, sem que você se importe com a opinião dos outros. Uma criança, por exemplo, ela se veste sem se importar o que o coleguinha dela vai falar ou não, ela simplesmente está ali para brincar, ela não está ali para ser analisada. E é isso o que eu acho que acontece, sabe, na maior parte do tempo. As pessoas, elas estão sempre medindo os outros, analisando os outros, julgando os outros, mas elas se esquecem de olhar para elas próprias e analisar quem elas são. Porque é muito mais fácil, né? Eu olhar para o outro e falar, vixi, mano, o cara não é do jeito que eu quero que ele seja. E aí aquele outro pode se sentir excluído de um meio. E aí ele vai ter que se tornar alguém agradável aos olhos de um outro alguém, deixando de ser a pessoa que ele realmente é, para poder ser aceito num meio que ele gostaria de ser aceito. E quando a gente deixa de ser quem a gente é, a gente acaba se frustrando, porque a gente deixa de viver a nossa própria vida para viver uma vida aparentemente que seria dos outros. e que às vezes nem é a vida que o cara realmente vive, e sem uma vida também que ele criou, um personagem que ele criou, para agradar um outro alguém que ele nem sabe quem é. Então, eu vou pensar muito sobre isso, vou fazer várias perguntas para muitas pessoas e tentar encontrar uma resposta. E eu juro que se eu encontrar, eu vou colocar aqui para todo mundo ouvir, beleza? Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Fui muito sincero aqui, eu quero ajudar, mas eu também quero ser ajudado. Então, se você tem alguma coisa para ajudar, para acrescentar, que seja positiva, coloque aí nos comentários, que eu vou ler o comentário e vou responder ou não, não sei. E pode ajudar outras pessoas também. Agora, se você não tiver nada legal para acrescentar, por favor, não escreva nada, certo? E se gostou do vídeo, dá um joinha no vídeo. E se você acha que tem alguém em uma situação parecida, encaminhe o vídeo para essa pessoa, né? E quem sabe aí a gente pode até montar um grupo de tratamento espiritual, mental, emocional, psicológico, sei lá, possa surtir algum resultado positivo para todo mundo, beleza? Desculpa pelo áudio, mas é o que tem para hoje. Fiquem com Deus, eu amo todos vocês e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.